Amém Vocês recaminham a Palavra de Deus e tiraram o tempo para ler a Bíblia. Amém Aceitam os dez mandamentos como propósito de guardá-lo com o poder do Espírito Santo, inclusive o quarto mandamento, que é o mandamento de Recife, que requer a santidade do Santo. Amém Acredita na bendita, na linda, na esperada, na volta de Cristo, que quando Ele voltar, nós seremos errados, que Ele está na volta de Cristo. Amém Amém Vocês dois aceitam o ensino sobre os donos espirituais e querem que o dono de profecia é um dos sinais e identificadores dessa igreja? Querem que o dono de profecia? Amém É o propósito de vocês adorar a Deus, sustentar a igreja nos sentidos, oferta e influência, testemunho pessoal? Amém Vocês dois querem que o corpo é morado no Espírito Santo e vão cuidar do corpo, evitando coisas nocivas à saúde, como carnes imundas, bebidas, alcoólicos ou qualquer outro vício, cuidarão do corpo? Amém Amém Vocês aceitam, nessa manhã, o batismo por imersão e desejando, assim, manifestar a fé em Cristo publicamente e quer se passar por imersão? Amém 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 Amém